Pera aí que tão batendo na porta Oi Com licença, aqui é a casa do seu boinha? É Eu posso falar com ele? Pode sim É urgente Pai, essa moça quer falar com o senhor, essa menina aqui Bom dia Pai, meu Deus, pai Era o meu sonho conhecer o senhor Minha filha, eu não sou seu pai, não É sim, o senhor é meu pai Não, não O senhor passou vendendo rede lá em Pio 12, 97 Eu não sei nem onde é Pio 12, meu Deus O senhor sabe, o senhor conheceu minha mãe lá Ela vendia panelado, o senhor comeu a panelado, comeu Ele nasceu, eu e o senhor me abandonou Meu Deus Aí agora eu vim atrás do senhor Mãe, vem aqui Mãe, vem aqui Ela disse que é filha do seu pai Como é, menina Ele conheceu minha mãe lá em Pio 12, 97 Ele vendia rede 97, só ela tava casada com ele ainda Eu passei em 78 O senhor não lembra disso, pai Não, minha filha, eu não lembro não Como é que você me encontrou, minha filha? Tenho foto sua lá em casa E agora eu sei que o senhor tá famoso Eu vejo seus vídeos Foi fácil encontrar o senhor, pai Olha aí, boca de lata O que que você tá aprontando com esses vídeos aí? O que, pai? Agora tá aí, ó Aparecendo filha aqui Que eu nunca vi nem falar Eu não sou em churro pra ter filha em todo canto, não Foi, mamãe, isso aí Foi mesmo a traição dele Foi a traição Eu vou descobrir Vou fazer o meu amor Hoje o senhor tem que me assumir, viu? Eu vou fazer o DNA Se ela for, você vai me pagar a casa Eu sou filha dele É filha dele? Sou filha dele Só tenho essa motinha, minha filha Eu não tenho mais que isso aqui, não Eu não tenho dinheiro, não Se você estiver pensando nisso Muito pelo contrário, pai Minha mãe e meu pai faleceram de covid E meu pai era o maior fazendeiro da região Deixou mais de 20 mil cabeças de gado E eu vim procurar o senhor pra lhe ajudar E pra perguntar se o senhor pode me ajudar Porque eu não dou conta de cuidar disso tudo Vai lá, meu filho 20 mil cabeças de gado 20 mil cabeças de gado E eu não consigo cuidar de tudo sozinho E tem a terrinha também Tem a terrinha, tem tudo Eu tenho uma lembrançazinha que eu passei lá Passou Meu Deus O senhor já passou por lá Tinha um restaurante assim Eu comi uma panelada lá Justo, era da minha mãe Meu Deus, pai Quer dizer que o senhor lembra agora Eu tenho uma lembrança E ela parece com meus meninos E a gente parece, o sorriso parece? É, parece Parece, o olho também Mas sabe, Núbio Manda comprar uma galinha caipira Pra fazer um almoço pra ela Que eu vou Meu Deus Mamãe do céu Opa, minha filha Foi um prazer, foi meu Prazer Papai Aí nós vamos olhar lá essas coisas O senhor tem condição de tomar de conta Porque eu já sou Tem sim É muita cabeça de gado pra cuidar O senhor tem que me ajudar É muita fortuna pra uma pessoa só E é você sozinha? É, eu sozinha no mundo Agora nós dois Agora nós dois Papai Jogue o céu É sua filha É sua filha Ó, uma cara do olho Não tem nem pra onde o DNA fazer não Não precisa, não precisa não Não, não precisa não Agora que eu tô lembrando direitinho Lá perto de São Luís É, eu tô lembrando 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 Obrigado.